Vou apresentar agora o TL-112, um sistema para portas embutidas tipo suspensos com capacidade de 10 kg. Temos também disponível para capacidade de 20 kg que é o TL-110. Ambos os kits são compostos por rodízios, adaptadores, guia inferior, freio e parafuso. Lembrando sempre que as medidas técnicas estão disponíveis no manual de instrução que acompanha o kit. No primeiro passo, faça um furo de 35 mm de diâmetro com um centro afastado de 10 mm da borda. Em seguida, instale o adaptador no furo, desta maneira. Em seguida, faça um canal inferior no topo inferior da porta, com 4 mm de espessura, para o percorrer da guia. Para a fixação do trilho, faça um canal de 13 de espessura por 11,5 de profundidade na parte superior do móvel. O próximo passo é colocar o trilho dentro do canal. Em seguida, coloque o carrinho dentro do trilho, desta maneira. Lembre-se de colocar este lado para a frente. E, por último, insira o freio com este lado para a frente, dentro do trilho. Faça a instalação das guias e vamos instalar as portas. Após instalar os rodízios, se necessário, faça a regulagem de altura, desta maneira. Faça a instalação das guias e vamos instalar os rodízios. Com as portas instaladas, fixe os freios. A grande vantagem deste sistema é que não existe trilho na parte inferior e, na parte superior, o trilho é embutido. Desta forma, o TL-112 está instalado e pronto para uso. Atenção! Para este sistema, você pode utilizar o amortecedor para fechamento Silent System. Veja agora como funciona este produto e instruções de montagem. Vamos montar um Silent System que pode ser usado para os kits SL55, 5456 e o TL-110 e TL-112. A capacidade de carga deste Silent System é de 20 kg, independente da capacidade de carga da ferragem. Depois de instaladas as portas, monte o amortecedor no chapéu superior do móvel. Neste caso, optamos por montar no SL56. Conforme o manual de instrução, fixe o ativador da porta traseira e frontal. Veja como o Silent System valoriza o seu móvel com pouco investimento. O que é o Berter? O que é o Berter? Obrigado.